Nesta semana, a sessão da Câmara Municipal contou com a participação do diretor das Termas, Antônio Carlos. O vereador Rogério Andrade convidou Antônio César Mantovani para esclarecer as dúvidas da Casa Legislativa sobre os serviços prestados por um dos principais pontos turísticos da cidade. As Termas é um patrimônio nosso, é um prédio maravilhoso, tem toda essa história. Isso tem um custo para o município como turismo. E a pessoa reclama muito do custo do banho, do custo daquilo. Então, e as reformas, quantas reformas foram feitas e a gente vê que parece que o negócio não desenvolve. Então, nada mais justo do que ele vir aqui falar para a gente como que está a reforma, como que foi baseado o custo dos banhos, como que é feito tudo isso, como é o atendimento ao turista. Reinaugurada há mais de um ano, alguns serviços termais, como a sauna e a piscina, ainda não estão funcionando. O preço dos banhos cobrados após a reabertura do local também foi um dos principais questionamentos dos vereadores. Se você pegar, por exemplo, uma maravilha, um palacete que é esse, representado pelas Termas Antônio Carlos, um turista que vem de fora, 40 reais para tomar um banho não é nada extorsivo, né? E lá no balneário, 20 reais é metade do preço. Outra questão é em relação à limpeza das toalhas, realizada na cidade de Campinas, em São Paulo, e não em Poços de Caldas. Mas, segundo o diretor, a Termas Antônio Carlos apenas cumpriu a lei. São lavadas em Campinas porque foi objeto de licitação. E a lei 8666 é muito clara nisso, né? Quem dá o menor preço e a melhor qualidade, leva. Embora nós tenhamos excelentes lavanderias aqui na cidade, mas uma lavanderia de Campinas é que ofereceu o melhor preço, né? Já o vereador Marcos Tadeu Sala Sansão falou sobre a denúncia de que o irmão, da secretária de administração do município, Maria Luiz Vontura, ocuparia cinco cargos públicos. Ele ocupa quatro cargos que têm recomuneração. Nesses cargos de avaliação, de leilão, ele recebe 10% do salário por cada ação que ele foi fazer. Então, ele foi nomeado pela própria irmã. Isso aí eu vejo, claro, nepotismo claro dentro da administração. É isso que a gente combate. Segundo ele, o coordenador da divisão de transporte ocupa cargos que poderiam ser ocupados por outros servidores. Hoje na prefeitura tem vários servidores, tem muitos, tem 6 mil servidores. E poderiam, dentro desse quadro de 6 mil servidores, um deles poderia estar ocupando o cargo, dividindo isso com o irmão da secretária. Mas, segundo o secretário de governo, Fernando Poço, apenas o cargo de coordenador da divisão de transportes é efetivo. Os outros quatro são relacionados a ações temporárias. O servidor, ele só tem um cargo, da qual ele participa, que é através da Secretaria de Defesa Social. Os outros cargos aos quais ele participa são de serviços pontuais, ao qual não trazem problema para que ele possa atender nas outras atividades que ele participa. Fernando Poço disse ainda que não houve nepotismo no caso, já que em nenhuma das ocasiões, há envolvimento da secretária Maria Luiz Untura. Em nenhum desses cargos, a gente pode ser configurado nepotismo, porque nenhum deles ele foi indicado pela irmã. Em um ele foi nomeado pelo secretário de defesa social, e no outro ele foi nomeado pelo prefeito.